Oi pessoal, eu sou a Polly, se você gosta de jogos, dica de Roblox, item grátis, então já se inscreva no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e vem comigo pessoal, porque temos item grátis, olha pessoal, essa Valkyria é um item grátis, quer saber como ganhar ela? Então vem comigo, eu vou deixar pessoal o link do item e também do jogo, se vocês quiserem conseguir ali gente, alguns bônus de benefício, entra aqui também no grupo, eu vou deixar o link dele também, e aqui pessoal, é um jogo de roletas, você vai clicar aqui ó, nesses dados, e vai clicar aqui em girar, e o item tá aqui, tem pessoal, um cronômetro pra você ver quando vai ser o seu próximo giro, bom pessoal, espero que vocês consigam item, boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.